O primeiro e o último dia são os mesmos. Ou a estranheza do corpo quente na cama fria, ou a estranheza do corpo frio na cama quente. O primeiro e o primeiro e o primeiro e o primeiro. Como é que vai ser sem ela? Não sei, não é? E a casa? A gente não tem que preocupar com a casa, não. A gente tem que preocupar com a gente. A gente tem que preocupar com a casa, não tem que preocupar com a casa. O primeiro e o primeiro. A gente tem que preocupar com a casa.